Tem um outro assunto importante também, minha gente, que deve ganhar tração nesta semana aqui, eventualmente até na próxima legislatura, que começa no dia 1º de fevereiro. Deputados federais que se classificam como conservadores pretendem votar já um projeto de lei que restringe as possibilidades de aborto. E essa matéria é um dos destaques no site da CNN Brasil. Nós vamos mostrar aqui para vocês. Que lei é essa? É uma lei chamada por eles de Estatuto do Nascituro. O texto impede o aborto em situações que atualmente são autorizadas pela lei, como nos casos de estupro, por exemplo. A proposta estabelece que, abre aspas, o nascituro é um indivíduo humano concebido, mas ainda não nascido. Fecha aspas. Portanto, com direito à vida desde a concepção. Essa prerrogativa também é válida para os casos de fertilização in vitro, mesmo antes da transferência para o útero da mulher. O relatório foi colocado em pauta na última semana, mas não foi votado após pedido de vista. A presidente da comissão, deputada Katia Sastre, do PL, confirmou à CNN que vai tentar colocar o texto em votação na próxima quarta-feira. Se aprovado, esse projeto, então, será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, então, no plenário da Casa. É difícil imaginar que tudo isso possa acontecer em tão pouco tempo, afinal de contas, é um projeto que mexe com paixões, com questões morais, com questões religiosas. Já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito anterior a esse projeto ter surgido, que determina que, em determinadas circunstâncias, ou que diz que, em determinadas circunstâncias, o aborto é permitido. Uma delas é o caso de estupro. Então, há muitas pedras no caminho desse projeto, o que não quer dizer que ele não possa passar. Mas lembro que faltam, basicamente, duas semanas até o recesso. Além disso, os deputados estão todos concentrados ali na PEC da transição. É difícil imaginar que queiram uma polêmica moral, comportamental, desse tamanho, nos seus colos, agora, no fim do ano.